Mas vamos trazer o Guilherme agora para a gente falar sobre justamente essa reviravolta na Lava Jato. Guilherme, a gente teve então depois do afastamento temporário do juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba, a gente tem então a juíza Gabriela Hart, que a gente já sabe que é amiga de Sérgio Moro, que assumiu a Vara em 2019, condenou o presidente Lula no caso do sítio de Atibaia, ela reassume agora provisoriamente os processos relacionados à operação. A gente precisa lembrar que ela teve aquela decisão, a decisão que foi anulada pelo STF, da condenação do Lula, e ela deu aquele contra o C, contra o V em trecho da decisão do Sérgio Moro no triplex do Guarujá. A gente sabe que os dois são muito próximos. Queria te ouvir sobre o que significa neste momento, principalmente no cenário político do Brasil, essa mudança, a gente sabe que o Apio ainda, enfim, em 15 dias ele tem que se pronunciar, e uma coisa que é importante a gente dizer é que ele foi afastado sem sequer ser ouvido, mas o que significa no cenário político hoje a juíza Gabriela Hart assumindo agora os casos da Lava Jato. Bom dia, Gui. Bom dia, Vivi, bom dia, Deluca, bom dia, Edu e a todos que nos assistem. Eu acho muito ruim ela assumir, porque o significado da Gabriela Hart ali é como se houvesse uma volta ao período em que a décima terceira mais cometeu erros, cometeu os excessos que destruíram a Operação Lava Jato, o que faz com que a Operação Lava Jato seja hoje, de muitas pessoas, uma lembrança ruim. E a Gabriela Hart perdeu, na minha opinião, a independência para estar ali, porque, como você bem falou, ela é vista como uma amiga do Sérgio Moro. A atuação dela é vista como uma atuação parcial. Então, não tem como, por uma decisão tomada em função de uma representação do desembargador Malucelli, que é também próximo, tem laços com o Sérgio Moro. Quando tira-se o juiz Eduardo Apio, por tudo que a gente conversou aqui ontem, pelo estranho telefonema, toda essa história que levou à saída dele, e coloca-se uma aliada daquele grupo, eu fico impressionado como que a Justiça Federal, em Curitiba, no Paraná, ela é facciosa, como que ela tem briga de grupos, de facções. Isso é muito ruim, porque a impressão que dá é que tudo ali é um jogo de poder e não justiça. O objetivo ali é ver quem vai ser a pessoa que vai conseguir ter a independência para processar os casos relacionados aos erros cometidos, aos excessos cometidos pelo Sérgio Moro, ou quem vai estar ali para proteger aquela situação, para impedir que isso aconteça. Você tem, na décima terceira, nascido ali uma situação que pode ser muito ruim para o Sérgio Moro, que é o Tacla Duran. E a Gabriela Hart já teve manifestações, já teve decisões sobre isso, a gente sabe que ela não tem independência para decidir sobre isso. A saída do Eduardo Apio vai ser chancelada, ou não, nos próximos dias, mas, independentemente disso, ficar a Gabriela Hart, eu acho que é um sinal muito ruim que a Justiça Federal do Paraná envia para quem espera que ali haja independência, imparcialidade para retomar os casos que foram decididos erradamente pelo Sérgio Moro. Gui, a gente tem aqui o áudio do telefonema, um vídeo com o áudio do telefonema, acho que é importante a gente mostrar, porque a principal prova contra o Apio é um telefonema que ele teria dado para o João Eduardo, que é o filho do desembargador Marcelo Maluccelli. No telefonema, o juiz teria fingido ser outra pessoa. Essa cena foi gravada pelo próprio filho de Maluccelli durante um almoço. Vocês vão ver que ele grava o áudio, tem uma pessoa gravando a conversa inteira. Esse vídeo é do Metrópolis. Vamos acompanhar esse vídeo, até para a gente poder falar mais sobre essa prova desse telefonema. Vamos acompanhar. Entendi, mas olha, me desculpe. Me desculpe, o senhor está ligando sem ID do chamador, eu não faço ideia quem seja. Mas o senhor, tudo bem, mas consta o senhor aqui como sendo um dos filhos e consta aqui o seu número, então nós estamos ligando para isso. Hum, mas assim, eu não, essa história está bem estranha, viu? Me desculpe com todo respeito, mas se o Marcelo... Como é que eu teria o seu telefone aqui? É uma questão só de imposto de renda. Se o senhor quiser, eu ligo diretamente para o seu pai, não tem problema. Deve no terminal, não há problema nenhum. Então, acho melhor o senhor fazer isso, né? Então, eu faço isso, eu ligo diretamente para o seu pai e passo, eu só não queria incomodar que aqui consta o seu número, o seu nome, o seu CPF e a questão de revivos do passado de despesas médicas. A ideia era não incomodar. Mas o senhor prefere assim, nós estamos só utilizando aqui um sistema que via Skype para economizar valores da Justiça Federal, não há, não há, se não aparece, é só por isso. Mas eu ligo para ele diretamente, não há problema nenhum. É assim, é que o senhor ligou e falou, o senhor ligou e falou, eu gostaria de falar com o Marcelo Maluceli. Agora o senhor está falando que aparece aí que eu sou filho. Então, assim, fica, fica meio ambíguo, né? A contato que tem do Marcelo Maluceli, esse é um contato antigo, aparece o seu telefone. Então, por isso que nós estamos ligando. Não, esse número nunca foi do Marcelo Maluceli, senhor. Me perdoa. Também, assim, faz muito tempo já que eu também não tenho qualquer tipo de cooperação de convênio junto à Justiça Federal por conta de dependência de servidor. Eu já sou maior de idade faz tempo e não tenho convênio algum. Não, sim, sim. Mas aqui, sim, sim, isso aqui é uma data antiga. O senhor tem 28 anos de idade, isso aqui vai ter feito de coisa de mais de 10 anos atrás, vamos dizer, 10, 15 anos atrás. Pelo menos aqui a data que refere aqui, 2001, 2002, isso é coisa antiga. Ah, então tá bom. Então o senhor entra em contato com ele, beleza? Se o senhor prefere, eu ligo pro seu pai diretamente, eu só não gostaria de incomodá-lo, só isso. Tá bom, claro, pode ligar então. Faça o que for melhor. Então eu ligarei, digo o que falei com o senhor, digo o que falei com o senhor e que o senhor me autorizou a ligar pra ele incomodado no próprio tribunal. Ah, pode falar, incomodá-lo. Qual é o nome do senhor mesmo? Fernando Pinheiro Gonçalves, né? Isso. Ah, tá. Pode chamar aqui no setor de saúde, nós temos aqui. Setor de saúde. Setor de saúde, Fernando Pinheiro Gonçalves. Tem certeza que esse é o nome do senhor? Tem certeza de saúde. Então tá bom. E o senhor tem certeza que não tem aprontado nada? Ah, agora tá certinho. O Gui, o Gui, meu irmão, pra começar é o seguinte, alguém fez essa ligação. E aí as pessoas estão falando, ah, pode ser inteligência artificial? Eu acho que inteligência artificial você teria que rodar antes no sistema, não sou especialista nisso, mas você roda antes no sistema e você consegue, se for uma coisa super avançada, negócio meio hollywoodiano, pegar uma fala que já existe gravada e mudar ela, mudar online, na velocidade da resposta, no improviso, eu não sei de algo que exista assim. E acho que se existisse algo assim, uma tecnologia, meu irmão, ali da NASA pra fazer o negócio, da NASA a gente brinca quando é... Claro que não é da NASA, mas o negócio super avançar não ia ser utilizado ali na conversa da churrascaria. Segunda coisa é o seguinte, ô Gui, se o cara fez isso, é um absurdo monstruoso. Nada tem a ver com o que eu penso da Lava Jato que continua igual, o que eu penso da Gabriela Hart, o que eu penso do Moro, os absurdos que esses caras fizeram, Deltan. Agora, se o cara fez isso, realmente é um absurdo. Outra coisa, quando você põe no Viva Voz, a ligação fica completamente diferente. Quem aqui nunca ligou pra alguém, a pessoa atendeu no Viva Voz, gente? Você vê que tá no Viva Voz. Como é que o cara continua o negócio ali, sabendo que tá no Viva Voz? Isso jogaria até a favor do Apio, porque poderia ser alguém imitando o Apio, porque no Viva Voz o cara não parou. Agora, alguém fez essa ligação, é muito fácil saber se não foi o Apio. É só descobrir quem foi, porque essa ligação não foi feita por uma máquina, entendeu? Então, tem que ter alguém pra poder dizer que fez essa ligação, aí vai pegar a voz dessa pessoa, aí sim, você tem como um perito chegar e ver se bate uma coisa com a outra. Agora, é um absurdo, se foi o Apio, é um absurdo total. Toda essa falsidade ideológica é tudo que você puder imaginar, entendeu? Não sei o que você acha aí. O começo dessa história é o Apio negar. O Apio não negou. Até agora, ele não negou. Eu ontem falei com uma pessoa do CNJ, que... Enfim, uma conversa em off, não posso saber quem foi, mas é uma pessoa que estará ligada a essa decisão de rever ou não isso. E a pessoa observou exatamente o que eu tinha falado ontem de manhã, e eu repito agora. O estranho é o Apio não negar. Assim, não negou. O que ele teve uma fala, a única fala que eu vi do Apio até agora foi pra Globo News ontem, pra André Sadi, e ele falou... Não tenho nada a ver com essa barbaridade. Não, não tem nada a ver, não. Não sei nada sobre essa barbaridade. Isso tudo foi uma barbaridade, referindo-se ao afastamento. A barbaridade é o afastamento dele. E eu acho que isso é que é uma coisa muito preocupante, muito estranha, porque a primeira coisa deveria ser o Apio falar não liguei, não fui eu, não tenho ideia de quem fez isso. E ele não fez. Hoje faz 48 horas do afastamento dele e não tem nenhuma negativa. É bastante complicado pra ele isso. Se ele não é capaz de negar que foi ele, o que a gente vai entendendo é que foi ele realmente. O telefonema, o final chega a ser engraçado. Não tem apontado nada. É caricato, né? É caricato o final. É caricato, de tão ridículo. É caricato. Assim, quem assiste The Office, a audiência que assiste a série The Office, pra mim ficou muito parecido com The Office, gente. A história é muito maluca, porque o que o Apio... E aí, nenhuma intenção de passar pano pro Apio, viu, gente? Eu acho, na verdade, minha opinião pessoal, sem nenhuma análise técnica, se ele não negou até agora, ele deve ter feito, ele deve ter falado. Porque a primeira coisa que você faz quando é confrontado com uma história falsa, é falar, eu não fiz, gente. É mentira, isso não foi feito. E eu tenho como provar. O Apio não fez isso até agora. Mas a gente vai chegar em algum momento, na verdade, sobre esse caso. O mais doido, o que que o Apio ganhou com isso? Ligando pro filho do Malusselli pra falar com ele, pra confirmar alguma coisa. Terminando falando isso que você falou, perguntando se você não tem aprontado alguma coisa. É muito rocambolesco, assim. É uma história maluca. E a gente tem uma dificuldade de achar que foi o Apio que fez, porque a gente não espera, mas a gente lembra do Moro e a gente espera, assim, que um juiz federal faça esse tipo de barbeiragem. Ontem o Chico Sá chamou de barbeiragem. É isso mesmo, assim. O que que o Apio ganharia com isso? Eu acho essa uma pergunta importante. Porque não me parece factível que tenha alguma coisa efetiva que ele tenha ganho com isso, mas, ao mesmo tempo, como ele não negou até agora, é difícil imaginar que não tenha sido ele, né, Guilherme? Eu acho que não tem. A gente não tem outra explicação, porque a gente só começaria, né, Deluca, a ter alguma explicação se o camarada viesse a público e falasse, eis tão absurdo, não fui eu. O cara não faz. Ele não dá outra opção pra gente que não achar que foi ele. Você tem uma perícia, como o Edu brincou ontem, dando nota 7,5, né, de 0 a 4, dá 3, pra que é ele. E você tem do lado dele o silêncio. Ele não diz que não foi ele. Bom, não tem, assim, pra mim isso não tem questionamento. Pra mim o que ele tá questionando é se, é aquilo que a gente falou ontem, se isso seria suficiente pra afastá-lo ou não. Eu não tenho conhecimento jurídico pra dizer se na filigrana da lei isso é suficiente pra afastá-lo ou não. Então, eu digo o seguinte, um juiz que faz isso, se de fato ele fez isso, não tem condição de julgar nada, não tem condição de estar ali. Se ele de fato fez isso, eu não gostaria de ser julgado por um juiz que faz isso. Nem eu. Eu acho que se ele fez isso, ele tem que ir pra correção, ele tem que sair da magistratura, porque não tem condição de ser um juiz. Abertura Abertura Abertura